Quando penso que na vida chegará o entalgo Bom dia amados irmãos e irmãs, bom dia povo de Deus querido Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja Nesta quinta-feira o olhar é eucarístico Antes de qualquer coisa diga comigo Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento E hoje, hoje nós estamos no primeiro dia da novena de Natal E é nesse clima de Natal que eu quero saudar Primeiro dia da novena do Menino Jesus Saudando a você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9 Nesse primeiro dia da novena ao Menino Jesus Minha saudação às rádios irmãs cujos nomes cito neste momento E a você que está acompanhando pela RCI A Rede Católica da Igreja Um presente de Deus para a Igreja nos 10 anos da obra evangelizar é preciso É, estamos começando uma novena em preparação ao Natal Eu diria mais, novena ao Menino Jesus Então, rezemos Unamos nossas forças Juntemos nossos corações Coloquemos-nos de mãos postas Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A origem De Jesus Foi assim Filho de Davi Filho de Abraão Abraão Pai de Isaac Chegando Até Davi E depois Continua a genealogia Do exílio da Babilônia Jeconias E segue Eleazar foi pai de Mata Matam Matam foi pai de Jacó Jacó foi pai de José E esposo de Maria Senhor Olhando tua genealogia Nós nos damos conta que Verdadeiramente Nasceste E com isso entramos Nesse segundo momento do advento Oficialmente hoje Se antes Se antes Chamados Fomos Para contemplar a segunda vinda Do Cristo Que virá Como professamos no creio Virá e eu creio Para julgar os vivos e os mortos Eu creio e professo Hoje O nosso olhar É para O presépio A primeira vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Jacó Jacó Foi pai de José Esposo de Maria Do qual nasceu Jesus Que é chamado O Messias Assim Desde as gerações De Abraão Até Davi 14 De Davi Até o exílio Da Babilônia 14 gerações E do exílio Da Babilônia Até o Messias 14 Gerações A perfeição Três vezes Jesus Hoje Eu quero Proclamá-lo Meu Senhor Nesse primeiro dia Da novena Eu tenho usado Uma imagem Muito forte Para mim As crianças As crianças Que Jesus Disse Que herdarão O reino dos céus E quem não for Como uma criança Não entrará As crianças Apesar Da toda a crise Vão acenando Querendo isso Aquilo Hoje Eu gostaria Que nós Acenássemos A Jesus A graça Que pedimos E eu digo Para você Feliz é você Se já fez As novenas De Natal No seu bairro Ainda é tempo Novena De Natal Em casa Mas a oportunidade Começa hoje Uma novena De Natal Nove dias Pedindo a graça De sermos guiados Pela estrela guia Nove dias Pedindo Aproximai-me Senhor Da manjedoura Nove dias Qual o seu pedido Qual o seu pedido Qual o seu pedido Toda vez que é primeiro dia da novena Eu gosto de levá-los Intensificá-los e provocá-los na oração Nós estamos começando O que você vai pedir a Jesus Nesse ano de 2015 Quero crer que você tem um presépio Quero crer que você tem uma manjedoura Eu gostaria que você anotasse Pegue um papel Pegue um papel Qual o seu pedido Padre eu não sei Então peça Espírito Santo Ilumine Ontem eu fui celebrar Num hospital A noite Celebrei a Eucaristia Olhando para aquelas crianças Crianças Doentes Mães Chorando Quando eu falei Peça um presente Para o menino Jesus Não me esqueço de um pai Em lágrimas Pegando a criança E abraçando Ele não me disse Mas eu creio Que ele pediu Escreva E nós vamos colocar Na manjedoura do menino Jesus O seu pedido O meu Você já sabe Eu abri mão Dos meus pedidos pessoais Para pedir pela obra Cinco novos associados Eu estou esperando O seu presente Eu volto já Volte comigo Queridos filhos Amado povo de Deus Primeiro dia Da novena Do menino Jesus Um presente Ele Quer nos dar Faça o seu pedido Peça Deus Dá-me discernimento O que pedir Queridos filhos Amado povo de Deus Escute Escute esse testemunho De fé Esse testemunho De quem Acreditou E tomou posse Meu querido e amado Padre Reginaldo Manzotti A sua bênção Deus abençoe Estou ligando Estou ligando Estou ligando para lhe dizer Que já coloquei O seu mimo De Natal Ela na altina Distrito Federal Obrigado 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 Daí a graça De nós Mantermos Mantermos Efetivarmos Os compromissos Com a RCI E eu vou ser sincero A minha esperança Está em você Que me acompanha Pela TV Pelo rádio Eu deposito Toda a minha confiança Em Deus E em você Por isso Pela obra Eu peço De presente De Natal Para você Cinco novos Associados Hoje não tem WhatsApp Mas você pode Pelo site Indicar Você pode Ligar agora 3221 60 60 Está mais ou menos Parado o telefone E ligue Digitum Indicar Associados Você pode Colocar no Correio E eu quero Dizer Maria Isabel A que deu Último Manto De Nossa Senhora De Guadalupe Tenho problemas De visão Padre Eu não consigo Sair atrás De novos Na verdade Ela é Cega Eu a conheço Mas eu vou Dar o presente De Natal Multiplicando por cinco Minhas doações Para a RCI Maria Isabel Silva Chinem Mas eu quero Colocar Já agora Pessoas que mandaram Chegou de ontem Para hoje O Correio Eu pedi que fosse Feito uma Não números Porque aqueles números Que eu disse São equivocados No sentido Eu gosto De Os números Porque vinha De vários lados Mas de todos De todos os colaboradores A reação foi Ainda de não 1% De todos Que estão Acompanhando Ainda não 1% Por isso Por isso Faz a sua parte Menino Jesus Eu coloco Essas pessoas Que nos ajudam E estão Mandando Novos Colaboradores E é o que eu peço Nesse Natal De 2015 Continuar Evangelizando Pela rede Católica Da igreja Maria Bom dia Bom dia Deus abençoe Minha filha Você fala De onde Maria Amém Eu preciso Muito Da sua benção Deus abençoe Você fala De onde Eu estou falando De Campinas Campinas Me escuta Pela rádio Rádio Brasil Minha saudação A Rádio Brasil Ao Felipe Zangari E a Dom Ayrton José dos Santos Que é o arcebispo E que hoje O Santo Padre Ou ontem Nomeou Como Administrador Diocesano Da Diocese De São Carlos Eu costumo Acompanhar Muito nido A igreja Então Que ele Possa Ter esse discernimento Do Espírito Para mais Esse aspecto Da missão Minha saudação A Dom Ayrton Pois não Maria Então Padre Hoje Eu estou muito feliz Porque consegui Falar com o Senhor Porque faz tempo Que eu venho tentando Era para ser hoje Mas graças a Deus Hoje deu certo Padre Eu queria pedir Para o Senhor Põe o meu nome O nome do meu filho Tudo na Na oração Na novena Eu preciso Por favor Diga os nomes Deus Eu Eu tenho Sete filhos Sabe E a quarta Filha Ela faleceu Está com Fez Ontem Antes de ontem Fez Nove meses Meus sentimentos Pela perda Da filha Eu não consigo Para tirar ela Do meu pensamento Do meu coração Ela é muito amada Minha filha Mas eu tenho Mais dos seis Que ficou Como é que o nome Da filha que faleceu Para que eu leve A missa do meio dia Hoje O nome dela Era Maria Cirlene De Souza Maria Cirlene De Souza E dos outros Diga só o primeiro nome É São todos Souza Mas não precisa Falar todos O mais velho É a Valmir Valmir Segunda Silvania O terceiro É Valmiro E a quarta Que era a Maria Que faleceu Está bom Eu tenho a quinta Que é a A Félia A outra Selma E o meu Caçula É Márcio Márcio Antônio Está bom Meu nome é Maria Aparecida Campeiro De Souza Você acompanha sempre O programa Maria Acompanho todos os dias Não o dia que eu saio Que eu preciso sair Mas eu fico mais em casa Acompanha pela Rádio Brasil É pela Rádio Brasil E você tem Tem te ajudado A lidar Com essa perda Da filha Ai padre Eu oro bastante Peço a Deus Muito Mas É muito difícil Ela sofreu Ela sofreu Ela sofreu Bastante Um dos seis meses Antes de falecer Que foi a doença Do câncer Do câncer Quando vem e mata Filha E até hoje Padre Eu não consegui Nada do Direito dela Que ficou para mim Que ela era sorteira Está tudo enrolado Na justiça No NPS Nada dá certo Então eu pedi Para o senhor Orar por mim Aí Por meu nome Na oração Também E também Eu rezo Para os meus netos Eu posso falar O nome deles É bastante Desde que seja Um pouquinho mais rápido Se não Rápido Né Então Mas O Felipe Depois tem A Frávia Fernanda Tá O Guilherme E o Vitor Tá E o Gabriel Tá O Vinícius Tiago E as meninas É Ana Clara E Maria Duarte Mais nova Eu vou para o intervalo Eu volto já Com a leitura orante Jeremias 3617 Volto Dizendo duas coisas Para você Maria Aparecida De Campinas Rádio Brasil Volto já Música Música Legenda Adriana Zanotto E me envia teu espírito de luz Queridos filhos e filhas, estou para dar continuidade à leitura orante? Primeiro, eu quero dizer, Maria de Campinas, da Rádio Brasil, o que eu digo para você, dê de presente a Deus uma entrega agora da tua filha que faleceu. Segundo, se alguém de Campinas puder, por favor, ajude. Maria, ligue lá na Rádio de Campinas, de Brasil, e deixe o seu telefone, se alguém puder ajudar. Mas antes de continuar, e eu assumo todas as improvisos que nós estamos aqui com a presença do nosso querido cardeal, emérito, Dom Cláudio. É um prazer tê-lo conosco, por favor. O prazer é todo meu, padre Reginaldo, todo meu. E quero só dizer a todos que nos estão ouvindo, que esse trabalho todo que a sua associação aqui está fazendo, padre Reginaldo, é de uma importância muito grande. O Papa Francisco nos tem dito muito isso, que a igreja tem que ser mais missionária, mais evangelizadora, tem que sair das portas para as ruas e para todos os cantos. E vocês atravessam isso, essas distâncias, através dos meios de comunicação. Mas o Papa também sempre diz assim, lembre-se dos pobres, porque ele ouviu dizer alguém que disse, não se esqueça dos pobres. Então também que vocês também sempre, sobretudo nesse ano da misericórdia, vocês consigam motivar o povo à misericórdia, padre Reginaldo. Nós recebemos a misericórdia de Deus, mas nós também temos que reaprender a ser mais misericordiosos com o nosso povo que sofre. O Papa disse que talvez nós esquecemos por tempo demais isto. E temos que voltar a ser uma igreja misericordiosa. Então sim, a igreja católica fará a diferença. Querido povo de Deus, Dom Cláudio, Cardeal Dom Cláudio Humis, nós estamos assumindo aqui, nós estamos para todas as capitais do Brasil. Estamos transmitindo pela TV, pelo rádio Dom Cláudio. E eu assumo esse improviso porque se trata de uma referência nacional, internacional. Tivemos o privilégio de viajarmos juntos num voo para a Terra Santa. E ele traz, Cardeal Dom Cláudio Humis, Ano Santo da Misericórdia, um jubileu extraordinário. E ele citava do Papa Francisco que alguém o lembrou, não esqueça dos pobres. E esse alguém chama-se Dom Cláudio Humis. Como foi essa experiência, Dom Cláudio? Por favor, desculpa de o senhor estar de pé. É que nós não estávamos esperando essa grata presença e feliz presença. Eu que estou interrompendo você aí. Mas isso aconteceu, de fato aconteceu, porque o Papa mesmo contou isso aos jornalistas. Eu não podia ter contado, porque são coisas do conclave. Mas o Papa, uma vez eleito, ele não está mais sujeito ao segredo do conclave. Ele pode contar. Ele contou isso e a história é verdadeira. A história é verdadeira. Foi na hora que ele foi eleito, que chegou o número suficiente de votos. Houve um grande aplauso na Capela Sistina, os cardeais que estavam ali, eleitores. Enfim, e eu estava sentado ao lado dele, porque a gente senta segundo uma certa ordem. Então, durante todo o conclave, eu estava sentado ao lado dele. E mesmo sentado, eu o abracei, dei um beijo no rosto dele. Naquela hora, houve aquele aplauso. Claro, para ele, o coração dele devia estar assim, a mil, naquele momento. E disse para ele, me veio assim, espontaneamente. Eu disse para ele, não se esqueça dos pobres. Eu nunca pensei que isso ia criar aquele impacto dentro dele, que ele depois conta. Eu sempre digo o seguinte, eu não preparei, minha boca falou, mas quem falou foi o Espírito Santo. Cardeal, para finalizar, avisando vocês, eu deixo a leitura orante, que é um dos carismas da obra evangelizar, a leitura orante da palavra, o que o senhor diria a todos que estão nos acompanhando a respeito do ano da misericórdia, os apelos e o seu coração? E eu antecipo, eu não sei o horário do seu voo, mas teria imenso prazer se o senhor pudesse presidir ao meio-dia para toda a rede católica da igreja. Infelizmente, não vai ser possível, mas quanto ao ano da misericórdia, esse ano santo, para o Papa é um acontecimento, é um período de extrema importância. Eu sei que ele muito desejou fazer isso, porque ele sabe o quanto nós temos que reaprender a misericórdia. O Papa diz, até na convocação dele, diz que talvez por demasiado tempo a igreja tenha esquecido de anunciar e de praticar a misericórdia. O Papa sempre diz que a igreja precisa de uma reforma profunda, porque às vezes se procura muito mais a segurança nas leis, na disciplina, enfim, na doutrina e acaba talvez esquecendo o mais importante que é a misericórdia, porque só o amor, a misericórdia é que salva, não são as leis que salva. As leis só existem para nos tornar mais possível a misericórdia. Quando ela atrapalha, quando a lei atrapalha, quando a disciplina atrapalha, quando a estrutura atrapalha a igreja para ser misericordiosa com os pobres, então ela tem que mudar isso, porque é a misericórdia que tem que ser praticada. E ele espera, de fato, este ano, que ele seja um ano fecundo, nesse sentido que realmente este ano Deus transforme os nossos corações. Em primeiro lugar, que nós façamos também a experiência da misericórdia de Deus, acolhendo o perdão de Deus, reconhecendo que somos pecadores, mas também nós sermos misericordiosos. Isso que ele, sobretudo, ele quer ver que a igreja é capaz de ser misericordiosa. E aí sim, a igreja católica fará a diferença. Vou ousar do senhor por mais duas questões. Primeiro, nós estamos num desafio muito grande. Abrimos fronteira em todas as capitais, a RCI, Rede Católica da Igreja. Não fomos nós que escolhemos o nome. Nos chegou a sigla, RCI. O Espírito Santo nos sugeriu, Rede Católica da Igreja. Nós fomos felizes porque não precisou ser a rede da igreja católica, porque seria a presunção. Mas é uma rede católica. Só tem sentido a serviço da igreja. Dom Cláudio, evangelizar é preciso? Evangelizar é preciso, porque nós temos uma grande notícia a dizer ao mundo. E não podemos ficar calados. Se nós fizemos a experiência do amor de Deus, se nós ouvimos a palavra dEle, que nos anuncia, Jesus Cristo que nos anunciou, de que Deus existe, que Deus é um Pai, que Deus é misericórdia, e que Deus nos quer salvar, não nos quer perder, Ele faz tudo para não nos perder. Então nós temos que anunciar essa notícia. E Jesus diz isso explicitamente até. Ele envia a igreja explicitamente. Ide e evangelizai a todos os povos. Então é preciso realmente. E hoje, sobretudo, o Papa diz, nós temos que retomar isso. O Papa diz, a igreja tem que ser missionária, evangelizadora, tem que sair e não ficar em casa esperando, evangelizando só aqueles que vêm. A igreja tem que ter a coragem de sair. Então é preciso sim evangelizar. E vocês, Padre Reginaldo, vocês estão fazendo isso. E com isso, colaborando com a igreja, com tantos outros que também estão fazendo isso. E a igreja tem que, cada vez de novo, ela tem que retomar isso. Ela não pode descansar, ela não pode ficar sentada. Interessante que o Papa tem uma expressão muito bonita, que a igreja deve ser missionária. E que Jesus tem uma intimidade itinerante quando a igreja vai como missionária. Ele não diz, não é uma intimidade sentante, quer dizer, de uma igreja sentada, mas uma intimidade itinerante com a igreja. É muito bonito isso. Quer dizer, a igreja tem que ser itinerante. Nós já estamos indo para o intervalo. Lembra todos os telespectadores e ouvintes que eu volto com a leitura orante. Nós estamos aqui com uma grata presença que vem trazer um alento para todos nós. Cardeal Dom Cláudio Rums com Ano Santo da Misericórdia. Um jubileu extraordinário. Abençam, por favor, Cardeal. Que Deus abençoe a todos e vos faça a todos sempre mais misericordiosos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nós vamos para um rápido intervalo e eu retorno com você para a leitura orante. Você que está acompanhando pelo rádio, pela TV, essa alegria de termos aqui o Cardeal Dom Cláudio Rums na sede da obra Evangelizar é Preciso. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, você vai falar, nossa, que virada, gente. Nós estamos, recebemos uma visita de uma pessoa extremamente importante. Inclusive, quero mostrar mais uma vez o livro do Cardeal que exatamente fala sobre a misericórdia. No tempo certo nós vamos falar. Mas, não, deixa, não tem problema. Chega de improvisos, né? Eu queria dizer, nós tivemos a presença de um homem que fala em nome da igreja. Por isso, eu assumi, deve ter aparecido o teto, não tem problema. Mas programa ao vivo é assim. Abrir espaço para a igreja. Obrigado. E muito alegra no meu coração a presença do Cardeal Dom Cláudio Rums. Uma presença gratificante e veio na obra Evangelizar é Preciso para falar, gravou programas. Obrigado. E, como eu disse, ele está com esse livro, Ano Santo da Misericórdia, um jubileu extraordinário, Cardeal Dom Cláudio Rums. Você viu as palavras, você ouviu as palavras de um Cardeal que influenciou lá no começo e até hoje, o Santo Padre, o Papa Francisco, no que se refere à evangelização. Vamos à palavra de Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa notícia. Não, o programa é assim mesmo, gente. Cheio de emoção. E eu me emociono, porque é a igreja aqui presente. Por isso que eu procuro sempre caminhar com a igreja, com o Dom José Antônio Peruso. É igreja. Bíblia aberta, cartilha de oração. Jeremias 36. Versículo 1. Jeremias 36, versículo 1. No quarto ano de Joaquim, filho de Josias, Javé dirigiu-se essa palavra a Jeremias. Tome um pergaminho. Escreva nele tudo o que eu lhe disse sobre Israel, sobre Judá e todas as nações. Desde o dia em que comecei a falar com você no tempo de Josias até hoje. Quem sabe a gente de Judá toma conhecimento de toda desgraça que eu estou planejando fazer contra eles para ver se cada um se converte da má conduta e eu possa perdoar os seus pecados. Então, Jeremias chamou Baruc, filho de Nerias, que escreveu num pergaminho tudo o que Javé tinha dito a Jeremias e este ia ditando. Depois, Jeremias disse a Baruc, estou preso, não posso ir ao templo de Javé. Vá você e leia esse pergaminho as palavras de Javé que eu lhe ditei e você escreveu. Leia para que o povo possa ouvir quando ele estiver no templo de Javé no dia do jejum. Leia em voz alta também para todos de Judá que vêm às suas cidades. Talvez eles se humilhem com suas súplicas diante de Javé e cada um se converta da má conduta, pois é grande a ira e o furor de Javé demonstrada quanto esse povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Talvez ele se humilhe. Deus é claro. Você percebe como Deus é paciencioso. Deus é muito paciencioso. Ele fala a Jeremias escreva e depois proclame no templo. Deus esperando. Olha como Deus é paciencioso esperando, esperando. Proclame a palavra para que se converta. Dizia o cardeal Dom Cláudio Humis. não é uma igreja sentante, é uma igreja peregrinante. Por que anunciar essa boa nova misericórdia? Quem sabe os ouvidos ouçam, os corações acolham. você entende qual é a mensagem, o que o Papa Francisco está propondo nesse ano da misericórdia? É isso aqui, gente, ó. Deus que fala a Jeremias. Vá lá, escreve, leia no templo. Quem sabe esse povo de coração duro, talvez hoje não funcionando o zap zap, acompanhando o padre pela TV, pelo rádio, poderá se voltar para Deus e deixar a má conduta, se converter e deixar a má conduta. É preciso proclamar a boa nova, é preciso levar a palavra de Deus, é preciso porque a palavra de Deus está sendo tirada das rodas sociais, nas profissões, a palavra de Deus, os apelos de Deus, já há tempo que saiu da política, há tempo que saiu dos nossos governantes, há tempo que já foi tirada das transações econômicas, mas que a palavra de Deus não seja tirada da família, que a palavra de Deus não seja tirada do nosso coração, proclamemos a palavra, é o que ele diz a Jeremias, para ver que se se convertem, para ver se há uma conversão de vida e saiam da má conduta, uma conversão de vida e saiam da má conduta, é preciso, é preciso, esse é o coração da igreja, eu quero que você faça uma prece comigo, intercessores, venham comigo, ó Deus, de infinita bondade e misericórdia, eu peço Senhor, que hoje abrindo o primeiro dia da novena do menino Jesus, novena de Natal, a tua palavra seja propagada, é preciso, é preciso, sim, sacristão, você foi certo, é preciso, é preciso, eu quero que você agora entenda o que profeta Jeremias foi incumbido de levar aquilo que Deus queria escrito num pergaminho e proclamar e eu quero que nesse momento você vá até a pessoa que está mais longe que você sabe, que por alguma razão se apartou de Deus, que por alguma razão ficou com o coração duro e de repente você seja por um sofrimento, uma perda, de repente eu com certeza Senhor tirar e me da má conduta leve-me a conversão é preciso Senhor é preciso anunciar é preciso sair é preciso sair do conforto de nossas igrejas e paróquias é preciso Senhor colocar o pé na rua é preciso Senhor ir nas periferias humanas é preciso acreditar naqueles que o mundo desacreditou é preciso Senhor dai coragem dai um são dai o nosso pé na estrada dai esse desejo de evangelização você percebe nós paramos o programa foi um rebus aqui mas Deus queria que Dom Cláudio Cardeal entrasse e estava preparando esse texto é o Espírito Santo gente tem outra palavra não eu volto já sacristão vem com músicas de Natal hoje um programa muito especial quero desejar parabéns a Rádio Cultura M 1590 de Andirá Rádio Triunfo FM 87,9 Triunfo Pernambuco Rádio Alternativa 104,9 de Paraná Rondônia Rádio Estéreo Sul FM 87,9 Serrania Minas Gerais Rádio Saldanha FM 104,9 Saldanha Marinho Rio Grande do Sul Rádio Shalom FM 104,9 Caiuá São Paulo gente hoje foi um programa atípico hoje é aniversário do Santo Padre o Papa Francisco 79 anos vamos rezar uma ave maria com certeza nesse clima de Natal claro mas hoje eu também quero anunciar você vai falar padre está tudo contra a maré e o senhor nadando contra vamos abrimos ontem em Marabá e você a partir de hoje pode acompanhar em Marabá Pará a TV R6 bispo Dom Vital Corbelini canal 18 tem alguém em Marabá Pará? diga que agora nós estamos lá e alguém vai dizer mas o norte claro não é um apelo da igreja dar uma atenção especial a Amazônia a evangelização a R6 está lá a partir de hoje Marabá Pará canal 18 e claro colocando em oração profundamente o nosso querido Santo Padre o Papa Francisco e eu vou deixar para agradecer a Pequeno Príncipe amanhã e também outros agradecimentos porque eu quero sem dúvida agora mas você pode ver no site na presença do Menino Jesus rezar uma ave maria e você tem na sua casa um presépio o Menino Jesus coloque a sua intenção nós já vamos para a novena pelo Papa Francisco no seu aniversário rezemos ave maria chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém e eu quero colocar nesta manjedoura no Menino Jesus aqueles que mandaram o presente de Natal eu assumi que é para mim e eu agradeço obrigado a vocês que estão mandando e estou esperando mais põe no correio manda pelo site eu não estou pedindo se não por necessidade você percebe o desafio é grande mas é a igreja que está pedindo e para quem sabe quais são os sinais de Deus hoje nós tivemos um aqui quem imaginava um cardeal nos estúdios é meus irmãos Deus manda sinais me ajude 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 você quer sinal maior você viu que eu fui pego de surpresa obrigado Senhor veja como eu esses sinais ó meu menino Jesus qual o seu pedido as coisas antes aconteciam no rádio e vocês não viam as minhas reações agora com a TV vocês percebem as coisas acontecendo o improviso de ficar em pé eu não sabia que o Dom Cláudio o cardeal estava aqui o sinal de Deus Senhor o teu Natal se aproxima hoje é o primeiro dia nós queremos colocar na tua manjedoura nossos pedidos qual o seu pedido de hoje nesse ano de 2015 neste ano de 2015 eu quero colocar todas as fotos estão ali do pequeno príncipe mas não só ele todas as crianças que estão nos hospitais todos os pais que acompanham os filhos eu quero colocar o teu pedido é o primeiro dia menino Jesus nesse primeiro dia da novena faço esse pedido dai-me este presente nesse ano de 2015 pare o que você está fazendo por favor ó Deus quem somos nós para pedir algo maior presente já nos deste a encarnação mas pelos méritos da encarnação de vosso filho atendei os nossos apelos escute o nosso clamor ajude-nos Senhor seja-nos favorável Senhor receba na tua manjedoura o nosso pedido o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe a água a roupa dos enfermos as fotos de família em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém evangelizar é preciso sou teu filho estou aqui minha herança vem de ti abundância é vida eu sei ao seu lado encontrarei meu Senhor meu Deus meu Rei